Um idoso foi atacado por um pitbull em Paranaguara. O dono do animal tinha discutido com o idoso e acabou jogando o cachorro para cima dele. Sobre esse assunto eu converso agora com o Vinícius Colini. O nome do dono do cachorro não foi divulgado pela polícia. Agora sobre previsão do tempo, ontem estava muito quente, hoje também amanheceu calor, mas deve mudar um pouquinho para amanhã. O avanço de uma frente fria vinda pela região sudeste do Brasil vai aos poucos influenciar as condições do tempo aqui em Goiás. Com isso o aumento da nebulosidade combinado com o calor vai dar o que? Resultado pancadas de chuva aqui para o estado de Goiás. Dá só uma olhada no mapa para amanhã então em todo o estado. Nas regiões de chuva e calor passando sempre dos 30 graus, isso para todas as regiões aqui do estado. Para Goiânia, nessa quarta-feira, tem previsão de pancadas de chuva. A gente estava até com umas imagens do céu, não sei se dá para a gente colocar agora, Marquinhos, se tiver condições, aqui com nuvens carregadas ao vivo do céu aqui de Goiânia. E agora a gente vai ver então o mapa da previsão para esse sábado. Como disse a Tássia agora, essa massa de ar polar ainda vai estar agindo por aqui também, também interferindo sim na temperatura e também na quantidade de chuva aqui para Goiás. Diminuiu bastante, então se prepare porque deve ficar mais seco também, frio e seco. Vamos começar aqui pela região sudoeste onde a Tássia estava com temperatura mínima, podendo cair a 18 graus, ou seja, nesse sábado a gente já começa a voltar ao normal. O frio deu uma carinha só hoje, sexta-feira, para você que está de folga poder curtir um pouquinho mais a cama quentinha aí, se você tiver ficado em casa.